Vamos tentar aproveitar o restinho de sol ainda que tem Pra ir ver a Serra do Rio do Rastro Um pouquinho só que deu aqui agora E aí vamos lá Tem uma cachoeirinha linda aqui Tem até um mirante pra ver E adivinha quem não vai ver a Serra do Rio do Rastro? A gente A gente tá passando em Santa Catarina E justamente no período que tá chovendo muito em todo o estado A gente tava vendo agora no jornal E assim, o resto do Brasil tá todo com sol Tipo, Santa Catarina é o único que tá com chuva Então assim, a gente mal consegue ver a estrada Imagina a visão mesmo lá de cima Mas em outros vídeos eu já falei O sol sempre se esconde da gente É, não tem jeito não Se tiver que ter sol Não sei, talvez a nuvezinha tá andando junto com a gente É, acho que não vai dar A gente tá vindo pra lá Não deixa de ser charmoso Não deixa de ser charmoso É, tem seu charme Mas, é Dá uma olhada só O que você achou da Serra do Rio do Rastro? Olha, eu achei que ela deve ser muito bonita Eu achei que ela deve ser também Pelo que eu posso imaginar aqui Parece que vai ser muito bonita mesmo Parece que ela é muito bonita Olha, a gente vai ver até os buzinhos dos carros Ah, eu acho que a emoção vai ficar por conta da gente descer a serra Com essa neblina toda Eu acho que bateu o recorde de neblina hoje aqui Acho que bateu o recorde Tem um pessoalzinho também que chegou aqui Tá de passagem, não viu nada E vamos descer A gente queimou a nossa única vez Pois é, é muito longe vir aqui, né É Mas deve ser bonito mesmo Vamos continuar na vontade Vai ser igual a Torres Elpaine Deve ser lindo Eu fico imaginando que Torres Elpaine é lindo também Se você tiver curiosidade Dá uma olhadinha aí também no nosso canal Nos vídeos do... No vídeo de Torres Elpaine Que a gente não conseguiu ver O título do vídeo já é Não vimos as Torres Aí eu vou botar o título desse de Não vimos a serra Pra gente ir fazendo a... A sessão de vídeos, né De... A série de vídeos Não vimos Não vimos Não vimos Que a gente não vê Às vezes Coisa de viajante Vamos seguir o caminho Temos uma semana pra chegar em casa Então fica pra uma outra oportunidade Uma outra vida Sei lá Valeu Gente, pode assim ter tanto caminhão na Serra do Rio do Arraço Caminhões gigantes Passando Você é obrigado a voltar com o carro Impressionante Não, e eles vão entrando na sua frente Como se não tivesse preocupação nenhuma O cara passou agora Eu tive que dar é E ele quase bateu no carro Muito louco É, não tô entendendo não Ó, a gente viu que tá saindo um solzinho A gente veio vendo várias coisas, né Então resolvemos subir Fizemos um retorninho rápido aqui Pra subir E tentar pegar pelo menos essas imagens aqui Que tá dando pra ver Só que do outro lado não tem parada pra você ver Não tem uns mirantezinhos, né Mas tinha uns dois lá pra cima É, lá em Simão mesmo Não dava pra ver nada E aqui tá dando pra ver muita coisa Então a gente vai ter a oportunidade De filmar e tirar algumas fotos De ver Umas paisagens, né Que todo momento tem E aí Amém. Atenção para a Serra do Rio do Rio. Atenção para a Serra do Rio. Atenção para a Serra do Rio. Atenção para a Serra do Rio. E assim, eu digo para vocês que a gente não viu lá no Mirante, mas aqui pela estrada a gente viu muito assim, quando a gente estava subindo e agora descendo. Está dando para ver o céu azul ali, ó. A pontinha do céu azul e dependendo do posicionamento do carro dentro das curvas, a gente consegue ver o horizonte ali com o sol. Cara, e tem umas cascatas assim, ó. Você vai olhando na lateral da serra, agora está pior do que quando a gente subiu. É, mas você ia vindo assim, ó, tem uma cascata ali, tem outra ali, tem outra ali, ia vendo todas as paredão, é muito interessante. E a nossa, e agora nessa descida, a nossa sorte é que não tem um caminhão descendo, né, junto com a gente. Tem uns subindo, mas descendo com a gente não tem. Então está bem mais tranquilo, né, Dário? Tá, muito gostoso, ali tem uma cascata, não dá para pegar. Aí para você vai ficar um pequenininho, mas aqui está bem grande, bem bonito. Rapaz, sabe o que é doer um lugar de tão bonito? É esse aqui. Harabate! Trouta e Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Obrigado.